Bem, o professor, tá querendo? Agora nós vamos tratar da minha mulher, né? Tá chegando num assunto que me interessa. É que a minha mulher cismou que é declamadora e vai esta noite dar um recital. A menos que o senhor a ouça e com a sua autoridade a convença de que ela absolutamente não nasceu pra declamadora. Mas e se por outro lado ela tiver qualidade? Ah, quanto a isso eu estou inteiramente tranquilo, minha senhora. Ela é horrível quando declama. Ah, é? Eu estou ficando até doido. Eu estou vendo a hora que fico doido, pego a Belmira, meto num cerco e jogo no mar. Ah, joga no mar? Me diz a hora que eu vou lá de canoa. Oh, eita o professor. E aí vem ela. Caríssimo professor. Toda de branco com a túnica até os pés, olha aí. Parece uma galinha da Angola que levou um banho de cal. Mas que pés, Romualdo? Apresenta-me ao professor. Professor, eu sou Belmira. A arte poética encarnada numa pessoa. Dona Belmira, não é para me gabar não, mas a senhora é muito bom. Ouça, ouça esses divinos versos do inferno de Dante. E quando cheguei ao inferno, senti um calor atró. Eu peguei, tirei o terno e meti um talco roxo. Bem feito, Santredo. Você foi se apresentar como um grande entendido de poesias, não é? Agora avante. Eu não, senhora. Foi teu pai que me meteu nesse embrulho. O malvado Vilaspasiano. E tenha bondade, professor Taquete. Chegou o momento do senhor fazer um pacto com a Belmira. Perfeitamente, dona Belmira. Eu não gosto de ilugiar de corpo presente. Mas já percebi que a senhora é um caso pactológico. Ah, então, professor. Concordais em fazer um pacto comigo? Concordeis-me eis. Madame, eu com a senhora fazia um pacto, um marrecto, um piruquito. Bem, mas não nos afastemos do objetivo, por favor. O pacto é o seguinte. O professor ouve você declamar. Se ele gostar, muito bem. Mas se ele não gostar, você desistirá do recital e nunca mais tornerá a insistir. Romualdo, entendes tu de poesia? Eu não. Então, como ousas, Romualdo? Como ousas? E falha, professor. Professor Tancredo. Diga. Recitarei algo para vós. E tenho a certeza de que chegareis à conclusão de que havéis encontrado uma revelação que dará elevação à arte da nação. E se o negócio não ficar bom, levareis uma fina fação. Muito bem, muito bem. Entendeu, Belmira? Entendeu? Se o professor não gostar, nada de recital. Romualdo, entende-se tu de recital? Eu não. Então, como ousas, Romualdo? Como ousas? Dona Belmira, se eu fosse Romualdo, a senhora podia dizer até verso de bula de xarope que eu topava. É, não é? Pois sim, Tancredo, pois sim. Você diz isso que não está no meu lugar. Romualdo, entende-se tu de dar azar e não apanhar nem resfriar algo? Não. Então, como ousas, Romualdo? Como ousas, uma bolacha na cara. Olha o que eu acho é que nós estamos perdendo muito tempo, sabe? Eu também. A hora do recital se aproxima e Dona Belmira ainda não deu a audição. Ainda não dei a audição, porque ninguém pediu. E com a devida permissão do professor Tancredo, só resta escolher qual a obra poética que apresentarei. Estou pensando em vos apresentar Virgens Mortas. Ah, Morta não interessa. Nesse caso, que tal então um soneto de Luiz Delcino? Conheceis Luiz Delcino, professor? Não, eu conheço a senhora dele, a Marlene. Que sabedoria. Eu não sabia que o poeta Luiz Delcino foi casado com uma musa chamada Marlene. Não tenha acanhamento. Qualquer coisa que a senhora não saiba, me pergunte, viu? Pensando bem, professor. O mais exato seria apresentar o mesmo poema que teria a honra de interpretar no recital desta noite. Daquele grande poeta Castro Alves. Certamente, vós todos conheceis o navio negreiro. Olha, quem não conhece o navio negreiro, eu já fui muito lá, minha filha. Ao navio negreiro? É uma gafieira que tem o laço de Santana. Mas, dona Belmira, não leve a mal, sabe? O meu marido, o professor, é muito amigo de graça. Ah, já o percebi, é verdade, já. O professor sabe perfeitamente que eu me refiro ao navio negreiro de Castro Alves, que levou um tiro no pé e depois morreu. Ah, bom, foi briga de gafieira, né? Vamos, vamos, dona Belmira, faz favor. É melhor a senhora recitar de uma vez. Não, espera um momentinho. Primeiro deixa eu botar o algodão no ouvido. Não é que não. Navio negreiro, Castro Alves. Estamos em pleno mar. Chuá, chuá, chuá. Dona Belmira, cuidado da senhora, está com o escapamento. Não, senhor. Absolutamente. O professor bem sabe que este é o ruído das ondas do mar. Chuá, chuá. A minha interpretação é onomatopaica. Ouviu, sua zebra? Sim. Tu não entende disso? Dona Belmira não está com escapamento nenhum. Uma mulher não é um encanamento. O negócio é que a interpretação dela é escalar a cobertura de Zayca. É. Procica, dona Belmira. Tenho bondade. Recomentarei. Lá vai. Estamos em pleno mar. Chuá, chuá. Todo no espaço brinca no ar, donramba borboleta. Borboleta trancado me lembra que está poupido para o mar. As vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquietas. Estamos em pleno mar. Ainda está no mar? Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. Tibum. Esse tibum não é do poema, não. Não, senhora. Tibum é o salto dos astros. Tibum. Esse salto deve ter muito acho que quebrou o focinho, né? Estamos em pleno mar. Ah, peraí, mais outra vez, dona Belmira. Liga o motor de polpa, senão nós vamos morrer tudo afogado aqui. Estamos em pleno mar. Nossa. Abrindo as velas. Chega, Belmira, chega. Oh. Eu acho que com o que você recitou, o professor já pode dar o seu veredicto. Oh, já vou desde, professor, dar o vosso veredicto. Eu ouvi o suficiente para dar até o teco dito. Oh, e estou ansiosa, professor, que achás da minha arte, ouvisteis com atenção, apreciastes detidamente os meus fortes e os meus fracos. Sim, pois eu tenho muitos fortes e muitos fracos. Ih, que mulher descarada de rir que não foi do marido. Madame, eu ouvi com atenção, estudei os seus fortes e fracos. E o que eu penso da sua arte declamatória pode ser definida numa só palavra. Qual, professor, qual? Repugnante. Muito bem. Professor, oh, gracejais. Não, é nudurais. Sim, mas não se pode definir toda uma arte numa só palavra? Falar e dizer isso. Pois então, permisa que lhe diga. A senhora vai recitar nos diabos que a carregue. Muito bem. Estou machucada. Acabo de ser atropelada. Madame, venha a mim que eu estou trancado para um socorro. Pronto, Belmira, pronto. Pronto, você disse que se curvaria a palavra do professor. Portanto, não vai haver recital. Ao contrário, Romualdo. Como? Agora é que vai haver recital. Porque não tive ambiente. Em presença do público é que eu sou verdadeiramente formidável. O quê? O professor terá que me ouvir novamente no recital. Seu Romualdo, já tem algodão sobrando aí? Pois bem, Belmira, viraste catimbeira, né? Mas se também no recital o professor não gostar, vai, você desistirá? Então, sim. Então, desistirei. Ótimo. Bom, mas agora é definitivo, hein? Definitivo. Então, dona Belmira, é melhor que a senhora se prepare, não é? Exatamente. Os convidados não tardam a chegar. Vai se preparar a grande artista. É triste, mas a mulher nasceu para fazer carinho e gosta mais de fazer vergonha. Ô, Tancredo. Dessa vez eu não quero correr risco, não. Você vai ouvir lá no recital e vai achar tão horrível como agora. Garante? Bom, não posso garantir. Como é que não pode? E se na hora eu gostar? Não, Tancredo, não passa. Ele não vai gostar, não, senhor. E depois você não vai gostar porque eu vou lhe dar cinco mil cruzeiros para você não gostar. Cinco? Cinco mil cruzeiros? Cinco mil cruzeiros. Seu Romualdo, como é que eu vou gostar daquela porcaria? Muito bem, é isso mesmo. Senhores e senhoras. Obrigada. Foi-me dada a honra de lhes apresentar a nova declamadora Dona Delmira Boa Morte, que interpretará de Castro Alves, navio negreiro. É agora, Tancredo, é agora entregado. Hum, vai-a nela, hein, vai-a com você mesmo. Vai-a com Deus, não vai-a com Deus, como diz o João Dias. Pela boca. Estamos em pleno mar. Chuá, chuá. Bonito. Lindo, mano. Olhe-me dada. Vocês estão gostando mesmo? O todo no espaço brincam no ar, dourada borboleta. Dourada borboleta, que lindo, Trancar. E as barras, após ele, correm, cansam, como turma de infantes inquietas. Estamos em pleno mar. Chuá, chuá. Os infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Vai, vai-a. O qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Vai. Magnífico. Terrífico. Magnífico. Fregurífico. É isso, rapaz. Ouviram, ouviram? O professor Tancredo está entusiasmado com a arte de Dona Belmira. Ela deve ser maravilhosa para emocionar o professor Tancredo. Obrigada. Veja, ele está chorando. Espera, não vira. Professor. Não vira. O professor Tancredo. Eu venho a chorar. O professor Tancredo. A senhora é uma grande onomotofaica. Tanto aqui como a nação francaica. Oh, professor Tancredo. O senhor me dizendo isso. É uma consagração. O professor Tancredo. Seu filho muro. Palmas. Palmas. Palmas para a Dona Belmira. Palmas para o professor Tancredo. Palmas para o professor Tancredo. O que é isso, homem? Então você gostou, miserável. Como é que eu não ia gostar? Ela é como bem. Mas você não pode fazer isso comigo, desgraçado. Eu lhe ofereci cinco mil cruzeiros para você achar ruim. Eu sei que o senhor me ofereceu cinco mil cruzeiros para achar ruim. Mas é que ela me deu dez mil cruzeiros para achar bom. Como grande assim? Miserável. 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 Obrigado.